A polícia militar apreendeu na manhã desta quinta-feira um quilo de pasta base de cocaína no bairro Jorge Teixeira, no segundo distrito de Jiparaná. A apreensão e a prisão de Felipe Domingues da Silva Victor aconteceu após a central de operações receber várias ligações, informando que em uma residência localizada na rua T30, no bairro Jorge Teixeira, havia vários aparelhos celulares e uma grande quantidade de droga na residência de um apenado. Diante da denúncia, a central de operações determinou as guarnições de setores que deslocassem até o local da denúncia para apurar os fatos. Ao chegarem no local indicado, os policiais localizaram a dona da residência e com autorização da mesma, os policiais realizaram a busca no interior da residência, localizando vários celulares embalados que seriam jogados para dentro do presídio e ainda um quilo de pasta base de cocaína, junto com uma balança de precisão. Com o nome do inquilino, os policiais deslocaram até uma instituição, onde o apenado Felipe presta serviço e acabou assumindo a propriedade dos objetos. O mesmo recebeu voz de prisão e conduzido até a Unisp, onde foi entregue a autoridade policial.